mas o que eu faço mesmo é muita sustentação oral para outros escritórios outros departamentos jurídicos é o que eu faço mais mas você recebe a tese pronta eu pego para o momento da sustentação a diligência mesmo, vai lá e faz a sustentação porque os advogados, não sei o que acontece a maioria não quer fazer a sustentação oral foge, e aí entra o problema da oratória que a gente estava falando sim, mas assim, não é só a sustentação o trabalho da segunda instância eu faço são os memoriais a visita aos desembargadores previamente os que vão julgar, e a sustentação então tem esses três passos que é o trabalho que eu faço para os outros escritórios e sim, é muito são muito poucos os advogados que fazem a sustentação oral sabe o que eu fiz uma vez a primeira vez que eu fui para o tribunal fazer sustentação, eu fui de sopetão era uma briga de guarda era o pai que queria ficar com o filho de quatro anos aqui no Brasil e a mãe estava mudando para os Estados Unidos e queria levar a criança e aqui no Brasil a nossa justiça ela sempre preza pela mãe do que pelo pai a maioria das vezes culturalmente culturalmente e acha que Estados Unidos é melhor do que o Brasil então eu tinha um puto de um desafio tanto é que assim eu enrosquei o máximo que eu pude no processo porque durante o processo o menino ficou aqui só que eu precisei fazer a sustentação oral no tribunal porque eles estavam falando que os Estados Unidos dá mais oportunidades meu, minha sustentação oral foi meio que um chacoalhão dos desembargadores falando assim meu, se vocês que são do judiciário estão falando que o Brasil é uma merda para crescimento de um cidadão gente, qual que é o exemplo que a gente vai dar? e assim o cara era um puta de um paizão ele não era um pai relapso que estavam querendo brigar só para um cutucar o outro ele era um pai tanto é que ele perdeu a causa e mudou para os Estados Unidos porque ele não ficou longe do filho dele então eu levei memoriais levei foto para comparar o menino mudou a fisionomia morando com o pai morando com a mãe tentei convencer mas, coba eles botam lá o reloginho para bater os 15 minutos da sua sustentação oral ficam conversando tomando cafezinho aí, a louca parei de falar porque eu comecei a falar eu vi que eles começaram a conversar além de ter achado um puta desrespeito porque, pô eu estava fazendo uma sustentação e era a minha primeira sustentação eu não estava entendendo se era para eu continuar falando porque era a minha primeira sustentação eu parei de falar e fiquei esperando eles pararem de conversar aí eles pararam de conversar assim, olhar aí o presidente da mesa falou ah, acabou? falei não, estou esperando vocês prestarem atenção vai, feio aí o goleadeiro pareceu um desafio é porque aí aí os saberem que tudo, né? o que essa menina acha que é? aí eu falei não, estou esperando vocês prestarem atenção aí o presidente da mesa falou não, pode prosseguir aí que eu percebi que era assim mesmo e o tempo rolando lá aí falei falei tudo com aquela ainda bem que eu levei meu cliente junto porque ele viu que a minha parte foi feita porque nessas o cliente sempre acha que o problema é o advogado, né? falei, falei, falei falei aí o presidente ficava trombando no microfone desculpa, desculpa aí tocava o negocinho da mesa ai, desculpa, desculpa nossa, aquilo estava me dando um ódio acabei de falar ninguém prestou atenção em nada chegou no final o presidente da mesa falou, ah, acabou a sustentação então eu vou ler o voto o voto já estava pronto eles não quiseram mudar não fizeram nada eu olhei e falei assim cara eu vim aqui tô cagando de medo de falar na frente de sete desembargadores os caras não prestaram atenção leram o voto lá e o voto falava no voto estava escrito que nos Estados Unidos tinha mais oportunidades e aí na hora que acabou o presidente falou mais alguma coisa doutora acabou finalizou acabou era pra eu falar não, muito obrigada e saí falei, tem não estou feliz com a decisão você falou tá louca e saí e aí tipo, outros advogados vieram falar comigo na hora que eu saí não vieram falar assim você é louca, mina cada um que você surgiu foi quase isso falou assim ah, é assim mesmo a gente viu que você dava nervosa é a primeira vez que você sustenta eu falei, é ah, fica tranquila que é assim mesmo eu falei, gente como pode eu fiquei muito revoltada esse dia, Koba mas fica mesmo como que você faz pra engolir você pede atenção quando eles não estão precisando ou não? você só faz sua parte e foda-se não, eu faço a minha parte mas assim são dez anos fazendo sustentação então primeiro que você começa a frequentar muito seu rosto fica um pouco mais conhecido eu sei que quando vai fazer a sustentação oral a primeira sustentação é importante que seja dito silências é a minha primeira sustentação eu falei algum deslize e tal e aí pra prender a atenção é a questão da técnica o silêncio é uma das técnicas de prender a atenção de fazer uma pausa dramática e tal só que eu pelo menos nunca falei estou esperando você expressar a atenção eu fui meia louca mas é porque eu sempre fui bocuda é duro mas eu fui bocuda e foi pior foi tão saiu na hora eu estava nervosa e eu estava achando ridículo eu falando e os caras não prestando atenção foi autêntica falou o que estava pensando é mas é por isso que eu me dou muito melhor na internet com um cidadão num geral com o público num geral do que no judiciário no judiciário eu já tretei com um juiz entendi eu também você trete o que aconteceu eu estava no começo de carreira e eu fui fazer uma audiência de família lá em Poá e estava com um cliente que era policial militar aposentado eu advogava para os policiais militares e tal e em algum momento acabou a audiência não teve um bom resultado para o meu cliente e aí a gente saiu foi para uma sala do lado reservada e eu estava conversando com ele explicando que tinha possibilidade de recurso e tal que ele não precisava se desesperar que aquela era só uma primeira decisão e que a gente tinha elementos suficientes para recorrer e quando eu estava conversando com ele entrou um policial segurança do fórum na sala onde estava eu estava conversando reservadamente com o meu cliente e não pode prerrogativa da advocacia artigo 7º do estatuto eu posso conversar com ele mas começo de carreira você falava assim porra mas não foi nem eu que briguei por quê? porque o policial que veio era um cabo e o meu cliente era sargento então o meu cliente é superior hierarquicamente ao cabo e ele não ficou feliz de um subordinado vir e ficar em pé ali como se ele fosse alguém violento alguém perigoso e ele começou a questionar o cabo você pode me dar licença por que você abriu eu não gostei que você abriu a porta desse jeito foi desrespeitoso e o cabo já falou que não que estava fazendo o trabalho dele enfim eu sei que começou uma briga do meu cliente sargento aposentado com o segurança do fórum que era um cabo trabalhando tranquilo a treta que eu ia contar só que isso foi praticamente na porta ali na sala do lado da sala da juíza e a juíza veio saber o que estava acontecendo aquela gritaria entre os dois eu tentando diminuir ali e a juíza começou a dar razão para o policial do fórum claro exato e ele gritou comigo não sei o que eu sou testemunha foi mesmo eu falei a senhora não é testemunha de nada a senhora chegou aqui agora e não sei o que e aí virou uma briga os dois brigando com o outro e eu brigando com a juíza de que ela não era testemunha de nada porque ela tinha acabado de chegar e ela não sabia do que estava acontecendo de fato e aí eu comecei a falar eu falei cabo cuidado cuidado porque o cabo não pode respeitar o superior porque é procedimento disciplinar ele responde naquela época dava até prisão disciplinar mesmo numa situação que o superior não estava no exercício da função exato não estava tem que respeitar tem que ter a questão da hierarquia e tal mas eu falei totalmente nesse sentido cabo cuidado ele é sargento cabo cuidado cuidado a juíza já achou que eu estava ameaçando com cuidado cuidado porque senão eu vou fazer algum mal para você como se fosse uma ameaça e mandou o cabo ir fazer um boletinho de ocorrência isso aí virou um boletinho de ocorrência eu tive que ir lá me defender no boletinho de ocorrência claro que isso foi arquivado de primeira enfim isso foi essa foi a treta uma treta gigantesca ah não eu tive treta mas foi no meio da audiência só que você vê um detalhe grande coisa a juíza ser testemunha do boletinho de ocorrência arquivou do mesmo jeito é isso antes de eu contar no meu caso é isso que eu queria puxar ainda bem que você falou isso que eu queria puxar de noite no fim da história entre quatro pessoas são quatro pessoas independente do que cada um faz ali não estava durante a audiência então quem que manda quem que tem razão ela não é a presidente de uma conversa no corredor acabou ela é um ser humano também exato e prerrogativa de advogado pra quem não sabe o que é são coisas assim são os direitos do advogado que precisam ser respeitados dentro de um processo ali que tem que ser seguido assim como a gente tem que cumprir prazo os servidores públicos também tem que cumprir prazo assim como a gente tem que ter certa diligência certa postura eles também tem que ter e tem uma ordem para as coisas que devem ser obedecidas não é porque um juiz hierarquicamente superior ao advogado numa situação de uma audiência que ele pode pisar no advogado que foi o que aconteceu comigo eu numa audiência e eu no começo da carreira a gente não aprende na faculdade a parte da prerrogativa né a gente depende muito por enquanto pode por mas é verdade depois eu te explico isso mas vamos falar disso a gente não aprende essa parte mais de gestão da nossa carreira a gente aprende só do direito ali no e cru e depende muito da OAB ser uma OAB que abraça o advogado que prepara o advogado enfim não foi o que aconteceu comigo né porque eu tenho péssimas experiências no começo da minha carreira com a OAB coisa que eu até falei na palestra de jovem advogacia que hoje já não existe mais hoje a OAB se atenta um pouco mais pro jovem advogado mas eu na audiência a gente vai morrendo de medo nas primeiras audiências porque o juiz é quem vai decidir então é Deus no céu o juiz na terra você não vê o juiz como uma ferramenta como você vê depois de muito tempo advogando você vê o juiz como o dono da razão eu na audiência a audiência rolando a assistente dele escrevendo a ata da audiência e o monitor espelhando tudo que ela tava escrevendo do que tinha sido acordado ali e o juiz pegou e começou a falar umas coisas que ele tava errando nos dados e aí eu falava excelência excelência a ordem excelência pra corrigir aí ele doutora cala a boca que eu não dei a voz pra senhora agora falou bem a síncoba eu olhei e falei assim mas excelência eu ia falar mas é porque tá errado a ata doutora eu já falei que eu não vou te ouvir eu vou precisar te tirar da sala assim aí beleza aí eu fiquei quieta né porque ele faz a gente passar esse carão na frente do cliente o cliente acha que a gente tá sendo idiota enfim passou ele redigiu o assistente redigiu tudo a hora que acabou eu falei assim excelência eu ainda não te passou o dia inteiro ele me dá a voz chegou no final na hora de assinar tá porque eles imprimem pra gente assinar eu falei excelência eu não vou assinar porque você errou nisso 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 doutora fique à vontade pra se manifestar nos autos quanto a isso ele não corrigiu a ata por questão de orgulho turrão mesmo eu tive que me manifestar depois tive que acionar o AB aí se aciona todo o AB ela te defende nessas situações né de prerrogativa pra ir lá e parece que esse juiz ele já tem fama de ser ofensor de prerrogativa o rei na barriga o rei na barriga e na hora que você tá despreparado você não sabe o que fazer eu fiquei com aquela cara de pastel na frente do meu cliente pois é mas isso aí você sabe que também há muito abuso contra jovens advogados por parte de autoridades né porque pelo fato de ser jovem não tem experiência então ele vai achar que é assim mesmo vai achar que é normal que tá acontecendo e não é e muitos jovens advogados também por desconhecimento ou são muito agressivos ou são muito passivos claro que com o tempo todo mundo vai encontrando equilíbrio e aí a gente até tem na OAB um trabalho novo que é a vice-presidência da comissão estadual de prerrogativas para a área da jovem advocacia que tem justamente a finalidade de ensinar é uma finalidade pedagógica mesmo de conscientizar a respeito do que são prerrogativas como usar as prerrogativas eu tô nessa vice-presidência então a gente participa de algumas subsessões ensinando quem tá pegando a carteira fala ó existem as prerrogativas da advocacia são essas funciona desse jeito se você tiver qualquer problema você segue esse caminho faz isso e isso nossa queria tanto isso no começo da carreira a gente tá multiplicando é claro que é um trabalho que começou recomeçou agora com a gestão da Patrícia né e com o Pacheco na frente da comissão de prerrogativas mas que já é importante que não tinha não tinha isso até o começo do ano passado mas Coba como faz com quem mora em outras regiões na OAB de São Paulo e a OAB não tem esse tipo de auxílio vocês vão fazer online? hoje a gente tem a gente tem por exemplo na oficina da advocacia que é um negócio que a Patrícia criou agora que é todo mundo que pega a carteira aqui e no interior recebe um um cartãozinho black com um QR Code de que ele acessa todos os dados da OAB inclusive um curso que é a oficina da advocacia que tem já uma aula de prerrogativas lá básica pra começar isso aí já assim é o online é o que a gente consegue fazer por enquanto para o interior fora isso a gente tem 21 coordenadorias regionais de prerrogativas aqui na região se não me engano até o Yuri Félix que é o coordenador regional que lida com as subsessões e que reproduz regionalmente é aquilo que vem de São Paulo e uma das coisas que vem de São Paulo é justamente as ideias dessa vice-presidência de ensinar prerrogativas e você falou sobre pedir a palavra e não deixar uma das coisas que a gente fala nas aulas de prerrogativas é que o uso da palavra pela ordem que é uma das prerrogativas ela não pode aguardar o deferimento ela não pode aguardar o aceite do juiz por isso que é pela ordem vírgula e já fala porque se você fizer o pedido da palavra pela ordem pela ordem interrogação vai vir um fica quieto um cala a boca um não é sua vez de falar e tal mas aí você vai falando 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 o juiz atropela o juiz e aí outra campanha que a gente tem nas prerrogativas também que é gravar as audiências você tem que gravar gravar bota pra falar se ele começar a te mandar sair da sala você tá gravando e ele vai ser desagravado aliás você vai ser desagravado pela ofensa que ele tá te fazendo pelo agravo que ele tá cometendo e isso é interessante porque duas mudanças que a gente tá pra ter por campanha muito aqui da OAB de São Paulo a primeira é lembra que você falou que não ensina na faculdade prerrogativas então a gente tá com uma campanha que já foi encaminhada pro conselho federal e que já foi aprovada e que tá agora em fase de implementação que é cair prerrogativas no exame da OAB pra obrigar a faculdade então a faculdade vai ser obrigada a ensinar porque senão os alunos dela não vão passar na OAB então vai cair mais já tem ética e prerrogativa mas cai muito mais ética do que prerrogativa e isso é muito mais para que os outros alunos aqueles que não vão ser advogados aprendam são prerrogativas pra não fazer merda quando ele quando ele for juiz ele for promotor ele for delegado ele respeite pra que ele tenha acesso a essas informações ao estatuto da OAB do que propriamente para os advogados claro que também para os advogados e um segundo uma segunda medida que também vem da OAB de São Paulo que é uma criação no conselho federal então a nível nacional de um banco de dados interno de violadores de prerrogativas então esse juiz um blacklist é só que interno porque já teve no passado uma dessa exposta que daí deu várias indenizações por danos morais não deveria ter isso na corrigidoria então é que é que não pode ser público porque senão você tem várias indenizações por danos morais e tal então a gente vai ter um banco de dados interno que quando esse juiz que cometeu esse abuso contra as suas prerrogativas ele se aposentar e ele vier pedir inscrição na OAB que é isso que eles fazem eles pisam na advocacia o tempo todo depois que se aposentam querem ser advogados para usar do prestígio de ex-juiz quando eles vierem pedir a sua inscrição vai bater lá na inscrição opa seu nome está com um asterisco aqui a gente não pode tem que ficar 5 anos esperando tipo uma coisa assim um castigo né é para valorizar as prerrogativas você está lá Cláudia exato valorizar as prerrogativas o cara vai pensar duas vezes antes de violar mas não deveria mas a corrigidoria não deveria cair em cima você fala que é porque o da corrigidoria é tudo público é porque quem que julga na corrigidoria outros juízes entendeu quem julga quem julga o pedido desagravo advogados então o advogado foi violado nas prerrogativas faz lá o pedido olha aconteceu isso 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 está aqui a imagem eu gravei eu tenho a prova tenho a testemunha vai abrir um processo ou o juiz ou o delegado ou o agente do INSS ou quem quer que seja vai ter a oportunidade de se defender a gente tem o contraditório pode até fazer sustentação oral perante o plenário lá dos dos conselheiros de prerrogativas e depois tem a decisão se estiver desagravo e transitar em julgado vai lá pro nome dele depois e hoje o que que acontece hoje a gente tem o desagravo e o que que acontece com o juiz por enquanto ele é desagravado e vai estar com o nome dele sendo encaminhado pra essa lista aí mas ele não é suspenso ele não é nada não mas um desagravo já é um negócio até que legal né até porque agora a gente está querendo está com a ideia de fazer desagravos no local do agravo então foi na porta da delegacia nós vamos lá com o caminhão de som na frente da delegacia falar que não pode violar prerrogativas ah mas aí se é um juiz que é o que tem na maioria das vezes que não se importa pra opinião alheia sim porque concurso sem estabilidade eles vão tocar o dane-se ah sim continua com com o cargo só que o desagravo é meio que uma imunidade pros advogados chegarem lá e sentarem o pau no juiz sem ser processados entendeu o que você está fazendo de acordo com a lei com o estatuto da advocacia mas aí a causa sai do juiz daquele juiz e vai pra outro dá pra pedir em alguns casos dependendo se for ofensa sim dá pra pedir suspeição e tal porque vocês são partes opostas em um processo administrativo que é o processo de prerrogativas entendi puta legal saber disso eu não sabia mas muita gente não sabe infelizmente a gente está numa campanha gigantesca pra tentar popularizar o que tem feito isso se você for advogado segue aí prerrogativas OBSP tá tudo lá produção de conteúdo na internet assim que eu gosto por isso que eu perguntei se não tinha online porque aumenta o alcance né e esse tipo de coisa só no dia a dia o advogado vai sentindo tá tudo lá Obrigado.